Estamos nas PR427, estamos à procura da Lapa agora, é só passar aí o Porto Amazonas, logo mais ali nós vamos passar por cima do Rio Iguaçu. A única coisa ruim de passar por aqui é essa descida. Se você for passar ali pela 277, tem a Serra de Santo Luís e Santo Luís Purunã. E aqui só tem essa descida aqui, dá mil metros de descida. Então é pouquinha coisa, não dá nem para reclamar, mas precisamos desviar aquele transitor no sul lá, que aquilo é demais. Não sei se eu fiz isso semana passada e hoje vou fazer de novo. É menos estresse, é menos qualidade de vida, né? Temos que buscar isso já. Aí, ó, onde estamos agora, olha lá o Rio Iguaçu. Oi, que bonito, viu? Olha. E aí, ó, deve ter pescador aí, ó. Tem um carro parado aí, logo, um veoneto e vai pescar.